Fala Fiel, trazendo mais um noticiário do Coringão aqui no canal Corinthians que está bem na tabela do Campeonato Brasileiro quem diria né galera, 13º lugar aí depois de uma bela vitória contra o rival inclusive atrapalhando eles aí na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão porque o Botafogo está ganhando do Vasco e assim está abrindo 6 pontos para o Palmeiras além da vitória do Corinthians ser boa para afastar o time da zona do rebaixamento ainda prejudicou o rival na busca pelo título é importante lembrar que agora o Coringão muda o foco mais uma vez né aonde vai encarar o Vitória da Bahia um jogo de 6 pontos o Vitória tem a mesma pontuação do Coringão na tabela do Campeonato 38 pontos e está uma posição a mais nos critérios de desempate o Coringão tem uma vitória a menos que o time baiano é importante destacar que para essa partida o Corinthians perdeu um titular se trata do zagueiro André Ramalho que sofreu uma lesão muscular na coxa no jogo contra o Palmeiras e deve ficar por volta de 3 semanas aí fora dos gramados o André Ramalho que vinha se destacando com a camisa do Coringão né a última partida contra o Palmeiras principalmente ele fez uma bela partida dá a impressão que ele se encaixa melhor no sistema 3-5-2 né mas agora tem que aguardar né e torcer para que ele possa se recuperar o mais breve possível porque é um jogador muito importante no esquema do Ramon Dias vamos trazer aqui algumas informações com relação a essa contusão do André Ramalho o zagueiro André Ramalho sofreu uma lesão na coxa direita durante a vitória do Corinthians sobre o rival na última segunda-feira e deve ficar cerca de 3 semanas em recuperação é importante destacar galera que o Kaká também está machucado e na atual condição aí dos zagueiros corintianos apenas o Félix Torres e o Gustavo Henrique estão à disposição inclusive até o zagueiro Caetano que não estava sendo relacionado para os últimos jogos pode ser que apareça aí nos relacionados dos próximos jogos principalmente contra o Vitória o jogador passou por exames médicos nessa terça-feira que confirmaram uma lesão de grau 2 na coxa André já iniciou o tratamento sobre os cuidados do departamento médico do Timão e essa lesão do André Ramalho logo na parte final do Campeonato Brasileiro onde o Coringão está dando uma arrancada tomara que não atrapalhe quem sabe almejando coisas grandes no Campeonato Brasileiro coisa que ninguém imaginava quem sabe uma pré-libertadores tomara que o Ramon Dias consiga mexer nas peças e supra essa necessidade da zaga corintiana na minha opinião o André Ramalho é o melhor zagueiro do Corinthians na atualidade e eu vou ficando por aqui lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians então até o próximo vídeo